Sena Veículos, essa semana o Rogério separou cada promoção legal. Dessa vez o queixo vai cair e o pessoal vai vir buscar o carro, não é não? Com certeza. Aproveita então, vem buscar a Fielder. Dá uma olhada, 2006, completa. Essa aqui tem banco de couro, ela é automática. Show de bola, vale a pena, tá? Era R$ 27,990, o preço já estava bom, melhorou, foi para quanto? R$ 26,990. Agora dá uma olhada nesse golzinho geração 6. Prata, ele é completo, esse vale a pena. Ó, o preço dele era R$ 28,990, foi para quanto? R$ 27,990. E para a gente fechar, para você que precisa de um carro off-road, um carro legal, tem essa S10 2008, modelo 9, completa, executiva, banco de couro, airbag, ABS. Ela era R$ 44,990, ela foi para quanto? R$ 43,990. Agora a pergunta que não quer calar, o pessoal pode trazer o carro aqui e pode trocar por um mais novo? Pode trocar por um mais novo. Aproveita então, passa aqui, Antônio Gomes Amaral. R$ 649. Telefone. R$ 3304-7260. Passo aqui.